Avisa que o pai da criança não sou mais sua bebê Se liga aí ó Quando escutar o Zezinho a sua bunda vai dançar Quando escutar o Zezinho a sua bunda vai dançar Prepara, prepara, mundo desafio vai começar Prepara, prepara, mundo desafio vai começar Zula a bunda vai dançar Eita, sona, 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 sona Zula a bunda vai dançar E se pira-puda e pira-puda, menina Zula a bunda vai dançar Marquinha, fuga, gravações, limpa, ameaça, hein? Aê, aê Zula a bunda vai dançar É um novo desafio que as meninas vão dançar É um novo desafio que as meninas vão dançar Prepara, prepara a bunda, prepara a bunda Joga baixinho, joga baixinho o Zezinho, joga baixinho Isso bebê, prepara a bunda, isso Empina, bota a mão no joelho Quebra, desquebra, empina, empina, isso Bota a mãozinha pra trás Empina Quebra, quebra E isso, vem isso Empina vai E isso, a mãozinha pra trás E isso, quer, 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 quer Do, do, da, da, do, do, da, da Zula a bunda vai dançar 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 Assim com traduções, sagra, traduções Ok